Oi meus amores, tudo bom? Tudo bonzinho? Vê só, hoje eu vou estar trazendo pra vocês esse laço. Sabe que eu esqueci o nome dele? Eu acho que é amor perfeito, alguma coisa assim, o nome do laço. Então eu coloquei ele no arquinho, tá? Olha. Coloquei ele no arco, com tiarinha, com os trais, tá? Então eu vou estar trazendo ele pra vocês, tá certo? E vamos lá, eu vou precisar de início, oito pedaços com quatorze centímetros, tá? Pra fazer esse arco. Então vamos lá, vamos pegar o primeiro pedaço, a base eu passo pra vocês depois. Primeiro pedaço a gente vai fazer o que? Pra sujo de cola. Vai dobrar aqui, tá? Deixando mais ou menos uns 5 centímetros. Tipo um gravatinha. E traz pra cá. Só que a gente vai ter que igualar as duas partes, tá? Aqui, ó. Igualou aqui, a gente vai pegar essa parte e vai trazer pra cá. Essa fita, ela é um pouco mais encorpadazinha, assim, um pouco mais dura. Mas dá pra trabalhar com ela. Essa fita aqui, eu peguei ela com Carla, tá? Eu vou deixar o contato dela na descrição do vídeo pra vocês, tá certo? Essa fita aqui, eu peguei com Carla. Gente, se você não puder comprar a fita toda, a peça toda, ela vende 5 metros também, tá? A peça é com 5 metros. E eu vou colocar um alfinete aqui, ó. Colocando o alfinete aqui, eu vou pegar essa parte aqui, tá? E vou colocar aqui atrás. Vou pegar o bico de pato pra segurar, tá? Vou tá dobrando aqui, aqui atrás, assim, ó. Trago essa fita pra trás e faço aqui a mesma coisa que eu fiz. Deixa eu ver aqui. Tá? Pronto. Fez aqui, tá tudo igual. Puxa essa parte de trás aqui pra frente. Aqui, puxa aqui pra frente. Deixa eu prender no bico de pato. Tudo, tá? Prender aqui tudo no bico de pato. Aqui, ó. Vai ficar mais, sei lá, vai ficar mais um pouco mais encorpado do que o outro, porque a fita, ela é mais durinha. Aqui, ó. E ela vai ficar assim. Vou fazer outra parte pra vocês verem, tá? Novamente. A gente vai dobrar o meio, mas vai pegar essa parte aqui. A parte que vocês querem desenho, a cor pra frente, aí você já é a cor que vai ficar, é... Que vai ficar demonstrando mais, mostrando mais a cor que você deixa na frente, tá? Essa fita aqui, ó. Coloca aqui. Dobra. E traz. Tipo gravatinha. Só que você vai deixar ele igual, as partes embaixo, igual aqui, ó. Pronto. Vai deixar isso aqui assim igual, tá vendo? E vai trazer aqui pra frente. Tá. Trouxe pra frente, deixou igual aqui. Bota o alfinete. Pega essa outra parte. Pegou a outra parte aqui. Vou colocar o umbigo de pato. Tá. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Estando aqui, a gente vai puxar pra trás. Dobra. Pra ficar aqui, ó. Aqui assim. Deixa eu dobrar. Pra ficar tudo igualzinho. Gente. Aqui, ó. Deixa eu puxar aqui. Vou pegar aqui mais pra cima um pouco, tá? Aqui, ó. Isso aqui. Pronto. Peguei aqui. Tem aquele complicadinho mesmo. Enjoadinho esse laço. Eu achei ele enjoadinho, tá? E traz ele aqui, pra frente. Tá. E eu vou pegar com o bico de pato aqui, ó. Pronto. Eu não vou mentir pra agradar, não. Eu achei o laço joadinho, tá? É pra falar a verdade, eu também falo. E vamos alinhavar. Um. Eu vou dar de oito a dez pontos. Eu não consegui fazer com seis, tá? Um mínimo é oito pontos. Um, dois, três, quatro. Quatro. Aqui, ó. Quatro pontos. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Aqui eu não... Oito. Deixa eu pegar aqui, tá? E voltar aqui, que teve uma coisinha aqui que eu não peguei todos os... Oito. Nove. Dez. Gente, lembrando, é porque eu não olhei. Aqui não veio e pegou todas as fitas. Aí eu dei um pontinho aqui, rapidinho, tá? Mas quando a gente puxa, alinhava normalmente, tá? Tá vendo? Aqui a gente dá franzida normal. É muita fita. Quando a fita é mais encorpada, o laço fica mais durinho, tá? Aí tá aqui, meninas. Eu terminei logo esse. Vou fazer isso aqui com vocês. Tá? Foram dez pontos, tá? Deixa eu ajeitar as fitas aqui. Todas as fitas, tá? Lembre-se de pegar todas as fitas aqui. Saiu essa. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. E agora a gente vai franzir. Gente, linha de pipa, tá? Quem não gostar da linha de pipa pode estar usando aquela... Aqui a gente vai chamar linha de pipa, linha dez. Mas vocês podem estar usando aquela... É... Linha... Tipo, ela é encerada, plastificada, tá? Algumas meninas gostam. Eu nunca usei, não. Vou ser sincera. Eu, assim... Esse laço, meninas, eu achei ele um pouquinho enjoado, tá? Eu não vou mentir pra agradar, não. Achei ele enjoadinho pra fazer. Mas, assim... Depois que você pega a manha, você faz ele. Normal. Aqui, ó. Então, eu vou dar... Já deixei ele coladinho, tá? Aqui, ó. Opa, batendo aqui. Gente, eu não botei direito a pistola na tomada e ela não esquentou. Mas eu vou fazendo a outra parte. Deixa eu tirar aqui. Meninas, assim... Eu não vou medir quanto vou tirar de... Pra fazer o laço base, tá? Eu vou fazer no olhômetro. Mas aí, vocês podem estar fazendo o catavento de vocês do modo que vocês achar correto, tá? Vou fazer um catavento com três voltinhas. Aqui, ó. Então, pra medir o tamanho do meu catavento que eu quero, eu geralmente eu coloco o laço aqui, ó. Então, como eu coloco o laço aqui, aí eu saio medindo, tá? Eu não tenho gabarito e tenho preguiça de fazer, tá? Não vou medir pra agradar ninguém, não. Pronto. Aqui, ó. Tá mais ou menos como eu quero o meu laço. Aí aqui vai ter mais ou menos... Deixa eu ver. Deixa eu dizer pra vocês, tá? Eu tenho preguiça de fazer gabarito. De 14 centímetros. Então, vamos supor um gabarito de 14, tá? Aqui... Deixa eu tirar aqui. É que eu já coloco de três voltinhas, duas, do jeito que vocês acharem melhor, tá? Aqui, ó. Então, eu vou cortar aqui, ó. Eu quero ele assim, tá? Então, aqui eu vou dobrar o meio. E já coloco a agulha aqui, ó. No meio. E venho alinhavando. Deixa eu botar mais pra ponta aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. 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 Sete. Oito. Nove. Nove. Dez. Aí aqui, ó. Essa fita aqui, eu creio que eu não fui comprar, tá? Eu mandei minha mãe. E ela veio sentar na embalagem. Que seja a progresso antiga. Porque ela tá muito, muito dura. Tá? Eu não lavei ela. Mas ela tá muito dura. Eu amo essa cor, mas ela é mais encorpada, mais dura. A progresso, ela não ainda... Ela, mesmo com essa GL, ela ainda não está aquela fita muito boa, tá, meninas? Ela... Tá mais... Ela ainda é dura, tá? E quando... Eu vou deixar o contato aqui na descrição do link. Essa fita, eu compro... As decoradas eu compro com Carla, tá? Ela é daqui de Goiânia mesmo. Tô comprando as decoradas com ela. Muito boa. E o precinho... Nota dez, tá? Está chegando novidades. Aqui. Tá aqui. Está chegando novidades com Carla. Aí, então... Eita. Eu odeio contar assim. Então, meninas. Eu vou juntar aqui agora, tá? Vou juntar. Aí, aqui já colou, tá? Gente. Vou dar mais uma coladinha aqui. E daqui, meninas. Eu vou já colar aqui no arco. Aí, eu vou colocar ele no arquinho. Vou marcar mais ou menos onde eu quero. Eu quero um pouco mais aqui embaixo. Aqui, ó. E vou colocar cola. E vou colar aqui. É aqui, ó. É aqui, ó. Vou dar a voltinha. Tá. No laço. Para as meninas que estão começando, eu aconselho isso. A volta ser na tiara. Por conta disso. E eu torno a dizer, meninas. Quem quiser... É... Comprar fitas. Aí, meninas. Quem quiser estar comprando... É... Fita. Aqui, quem mora aqui na minha região, de condado, Aliança. Goiana. Pode estar comprando com Carla também, viu? Os valores dela são super em conta. Vou deixar o contato dela na descrição, o WhatsApp dela. Tá? Ela tem pistola também, da Ladeiras. Bijuteria. Arquinho. Encapado já. Tudo no preço super legal. Aí, aqui, para colocar no arco, eu vou cortar a carreira com três, tá? Fica, justamente, a largura do arco. Ó. Gente, eu comprei com ela e surpreendi. Cada coisa linda, linda, linda. 90% das cores... Ali... É... 90% das cores da... Das fitas que eu comprei. Que eu usei na coleção rica. Tá? É... Quem for no meu Instagram, vai ver. Vai lá no meu Instagram. Curte lá no meu Instagram. É... Foi com o Carla. Tá? Super atenciosa. Ela procura... O melhor para vocês. Até a Lonita, ela tem para vocês, tá? Ela tem tudo. Tudo, 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 tudo. Aí, aqui, eu vou pegar aqui, ó. E... Eu vou vir aqui... Deixa eu ver na medida certa, aqui, ó. Tad, aqui, ó. Tad, aqui, ó. Tad, aqui. Tad, aqui, ó. Tad, aqui, ó. Gente, aí você, alguns falam assim, Esté, vai falar, Esté, eu colo com cola quente a manta e descola. Gente, essa minha pistola é uma de 20 watts, tá? Mas assim, eu creio que seja de 20. Mas assim, ela derrete muito bem a cola, tá? Então, ela segura bem. Mas eu aconselho vocês, tá com a pistola de 60, tá? Que a cola derrete lindamente. Eu encomendei até a Carla uma pistola de 60. Ela tá pra me entregar a pistola de 60. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui mais um pouquinho de cola aqui. E... Fui. Tá. Aqui, ó. Já tenho aqui. Eu vou colocar do outro lado. Aqui eu vou colocar um pouco. Vou colocar pouquinho aqui, porque também é um tamanho pequeno. Tá? Só pra dar um charmezinho aqui. Aqui a gente cola aqui, ó. E a cola peida! Eu vou colar aqui também um pouco. Gente, a cola de vocês peida também. Quando vocês trocam baixo, tá lá na peida, né? E eu vou colocar... Gente... Um estragem no meio, tá? Aqui, ó. E aqui. Aí o pessoal disse, se está teu vídeo cada vez mais longo, é quase... Cada vez eu tô com mais preguiça, tá? Eu não sei se você está, eu tenho vídeo cada vez mais longo. Aí cada vez eu tô com mais preguiça. Eu sou preguiçosa. Sou mesmo. Tá? Com força. Papai e mamãe, quando estavam fabricando aqui, fez na preguiça, tá? Preguiça aqui chegou e ficou. Ela não foi embora, não. Ela chegou, ficou, fez morada. Está aqui. Já deu até cria. Então tá aqui, ó. Lacinho. Se não me engano, é amor perfeito, tá? Aí tá achando tão pouco esses trais aqui. Um, dois, três, quatro. Gente, tá? Fé, Maria. Ela não gosta pouco esses trais, não. Principalmente na parte de cima. Aqui, o lacinho é amor perfeito. Tá? Vou mexer aqui enquanto a cola quente tá. Ainda úmida. Ela tá mole. Porque ela esfria. A portuguesa tá pronta. Ela tá mole ainda. Aqui, ó. Vou botar cola quente. Com força. Tá. Gente, pelo menos...